O futebol, para quem não sabe ler nas entrelinhas, pode até parecer um esporte sem nenhuma noção de lógica. Ledo engano, ele tem coerência e avisa com antecedência o que está por vir. As últimas rodadas do Brasileirão já estão apresentando quem são os seus favoritos. Amigas e amigas, Amigos do Sofá de Pobre, Marquetal, São Romário Oliveira e peço alguns minutos para conversar com vocês. Explicar o que está acontecendo e, principalmente, pedir a ajuda de todos. Quem conhece o Sofá de Pobre sabe, a nossa vinheta já mostra. Nós fugimos do lugar comum de vídeos tradicionais do YouTube que se direcionam a um assunto só, tendo um público-alvo. Não. Nós queremos ser um canal múltiplo. Você aqui encontrará, com certeza, assuntos que não lhe interessam. Mas outros irão estar de acordo com o seu paladar. É essa a nossa intenção. Um cardápio múltiplo. E somos ainda pequenos. Mas, claro, estamos crescendo graças a Deus e a você. E sem você não existimos. Mas o sobrenatural está acontecendo. Nós recebemos alguns contatos de inscritos que dizem que, do nada, pararam de receber nossos vídeos, as notificações dos nossos vídeos. E, quando foram ver, nem inscritos mais eram. Foram retirados de uma forma aleatória. Então, eu quero pedir a você que é inscrito do canal. Ou acha que ainda está inscrito. Dê uma olhadinha lá. Veja se não tiraram você da relação de inscritos do Sofá de Pobre. Se fizeram isso, volte a se inscrever. Vá ali no sino das notificações novamente. Clique para receber novos vídeos produzidos por nós. E, claro, se não for pedir muito, deixe seu like, comente, compartilhe, convide amigos. Para que possamos, agora, em 2021, alcançarmos a nossa meta. 10 mil inscritos. Internacional, mesmo numa grande fase no campeonato sequência de vitórias, mostra fragilidades e que é, entre os primeiros colocados, o mais fraco. O Palmeiras vive outra realidade. É, sem dúvida alguma, a equipe a ser aplaudida em 2020. Está mais do que claro. O G4 do Brasileirão 2020 barra 2021 derá São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo. A ordem, as colocações, só saberemos nas últimas rodadas. Mas, sem dúvida alguma, essas quatro equipes estarão nas quatro primeiras posições. Tricolores chegam às últimas rodadas transmitindo a certeza que tem muito mais a oferecer, que o pior já passou, que estão se ajustando na hora certa e agora estão prontos para o sprint final. Palmeiras, fora. Razão muito simples. Está voltado para a Libertadores. É a sua prioridade. Caso não conquiste o grande sonho, terá uma chance ainda de recuperar a temporada na Copa do Brasil, na decisão contra o Grêmio. Então, o Palmeiras tem outro objetivo. E o Internacional? Bom, o Internacional, mais uma vez, comprova a sua fama de Cavalo Paraguai, Horse Guarani, El Paraguaíto del Sur, Pocotó, 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 o time que nada, 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 e no final, nada. Nas últimas rodadas, alguns colorados se iludiram. Afinal, foram seis vitórias. Mas um campeonato longo, igual o nosso, com altos e baixos, normalmente proporciona algumas sequências positivas ou negativas. E o Colorado já esgotou as suas sequências positivas de uma forma bem fortuita. Porque se formos pensar, vitórias contra Goiás, contra Fortaleza e Ceará, elas aconteceram porque os deuses da bola resolveram premiar o time da Beira Rio. Quanto Fortaleza, nossa, dois gols, assim, do sobrenatural. Uma bola bate no goleiro, no rebote, bate na canela do atacante, gol. Uma bola cruzada no alto, o zagueiro se atrapalha, faz um gol contra, ridículo. Quanto Goiás, um gol anulado. Não vamos entrar no mérito se foi bem ou mal anulado. Mas demonstrou que realmente o resultado do jogo não foi aquele que deveria ser. E quanto o Ceará, o time foi massacrado no primeiro tempo. Os cearenses não fizeram o dever de casa e a bola punha. O Internacional, me atrevo a dizer, sem medo de errar. Tem mais oito jogos pela frente, 24 pontos a disputar. Se for muito bem, desses 24, conseguirá, no máximo, 10. Número esse, insuficiente, para colocá-lo no G4. Consequentemente, já na fase de grupos da próxima Libertadores. Flamengo, um caso à parte. Time, sensação de 2019, elenco, respeitável, espera apenas que Rogério Senna diga a que veio. São Paulo e Grêmio apresentam dificuldades semelhantes. Problemas de lesão, problemas de ausência de jogadores chaves e também uma irregularidade que vai de apresentações maravilhosas até outras medíocres. Mas são duas equipes que claramente já superaram as piores fases e mesmo assim estão ali no topo da tabela. O Grêmio, ainda com um jogo a menos. O Grêmio tem 27 pontos para disputar. E com certeza, o sprint final do Tricolor Gaúcho ainda não aconteceu. E deve, seguindo uma coerência, acontecer nos próximos jogos, que por ironia da tabela são confrontos diretos. O que fará que a equipe do Maitá dê um pulo na classificação. Já o São Paulo, basta manter uma média. Não precisa nem de um grande sprint para estar entre os quatro. E o Flamengo? A grande equipe de 2019 está numa fase complicada. Parece que Rogério Senna não encaixou, mas está prestes a encaixar. E o Flamengo tem time, tem elenco para chegar e chegar bem nas últimas rodadas. Então não resta a menor dúvida. Os quatro primeiros colocados do Brasileirão 2020 e 2021 serão São Paulo, Grêmio, Flamengo e Galo. porque o Galo, eu deixei para comentar agora, é o grande favorito ao título. Tem um bom treinador, tem uma equipe rápida, envolvente, mas também depende de uma ou outra figura. O próximo jogo será contra o Grêmio, um confronto direto. E ali veremos a realidade do Galo Mineiro. Se caso, mostrar um futebol meio sem força, aí estará condenado a simplesmente se contentar entre estar no meio dos quatro melhores. Agora, caso contrário, se fizer uma grande exibição contra o Grêmio, mesmo que perca o jogo, sem dúvida alguma, se credenciará ao título. Ano atípico, pandemia, isolamento, estádios vazios, temporada desumana, elencos destroçados, campeonato nivelado por baixo, todas iguais na vala comum. Diferencial que definirá o dono da volta olímpica, virá do banco de reservas. Chega o momento derradeiro de separar adultos na plenitude de idosos e crianças. Sofá de Pobre acredita que um campeonato longo e pareio igual ao brasileiro, o que acontece antes da trigésima rodada é apenas para definir blocos. O intermediário da zona da pasmaceira, que não vai nem para cima nem para baixo, o do andar térreo, que luta para fugir da derola e, lógico, há seis a oito equipes que estão lá em cima e tem a chance de arrancar para o título. Nós agimos assim o ano passado, estamos agindo da mesma forma esse ano. Desde o início, afirmamos, vamos deixar para falar de brasileirão quando chegar na reta final. A reta final chegou e é essa a nossa opinião. O tempo dirá se a nossa forma de analisar futebol estava correta ou não. Agora, certeza absoluta, aquele 100%, se tivesse como cravar, não seria futebol. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo, que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final. e ponto final. e ponto final. E ponto final.